Fala galera do YouTube, aqui quem fala é o Felipe em mais um vídeo, dessa vez sem o Guilherme e hoje pessoal nós estaremos fazendo imobiliando essa casa, tipo é, imobiliando essa casa tipo, construindo a cozinha, a sala o meu quarto eu fiz em loft tipo, quando a gente não tava no meu banheiro é, falta tipo, o quarto do Guilherme só falta ele fazer aqui, tipo tipo, que dentro do quarto dele e o banheiro dele porque a estrutura vai ser essa e falta a gente também, opa falta a gente também fazer aqui o terceiro andar não, o terceiro andar eu também já fiz só falta ele fazer a caixa d'água não, aqui não pode destruir ah, então vamos usar esse espacinho aqui, ó aqui falta vamos fazer com o lápis lazuli pegar a água aqui a água e o alçapão aqui, 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 aqui Eita Ah, tá, essa aqui Um bloco de quarto Deixa eu fazer uma camada aqui Senão eu vou ficar prendendo água, tá? Só mais um E galerinha, já vai deixando o gostei aí no vídeo Que ajuda bastante Se você não for inscrito, também se inscreva Então vamos fazer aqui a caixa d'água Aqui o nosso ator Aqui a escadinha Tá pronto É, só falta fazer o quarto E aqui agora Eu vou fazer o banheiro aqui da sala Talvez tenha aqui pra trás Aqui, piscina Mas acho que não vai ter Tijolo Vamos pegar essa partezinha aqui Aqui vai ser o banheiro Aqui já pode ser a cozinha É Vamos fazer ali Aqui a cozinha Aqui E ali a sala pra gente ficar assim É, pra gente assistir TV, tá? Aqui a escada Um Um Três 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 Um aqui Aqui, velho Assim Um Pegar um carvão aqui pra simular uma TV O Jukebox Pra fingir que é o som Vamos pegar Vamos pegar também a estante de livros Colocar aqui só pra dar um design melhor assim Aqui eu poderia estar colocando bancada Uma bancada aqui Outra aqui O que mais? Acho que só, né? É Ah, não E a bancada de feitiço Agora vou fazer a cozinha aqui Cerca de vétima Aqui Chapa de pressão Não, acho que eu vou fazer essa porta do banheiro aqui, ó Porque daí eu utilizo melhor o espaço aqui da cozinha Aqui levantar as paredes Aqui Daí aqui na cozinha vai ter fornalha Peraí, deixa eu achar Ah, não Aqui, ó Eita Acostumei o salivário Daí eu pego Acabo pegando 64 Quatro vezes Aqui, aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Agora vou pegar carvão aqui Eu coloco bloco porque ele é bem mais útil que, tipo, o próprio carvão mesmo Tipo, porque pra você fazer bloco de carvão você precisa de nove Então, é mais prático você pegar bloco de carvão do que, tipo, o próprio carvão assim Deixa eu só levantar agora aqui, ó As paredes do quarto do Gui Só pra dar uma ajuda pra ele Errei Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, aqui, seis Tá, daí ele coloca a cor do piso dele e tal Só vou colocar uma porta aqui E agora vamos fazer o banheiro Esse vídeo pode até ser mais curto, mas É que, tipo, a gente já fez uma parte dele em off Daí eu já fiz uma parte dele em off Daí, tipo, ficou mais curto mesmo Vou pegar o caldeirinho Aqui, o balde dá, o caldeirão O meio bloco aqui, o dedão E o gancho Ah, olha só a porta Botão Aqui Aqui a pia Não Aí Só vou dar uma cagada aqui Só vou dar uma cagada aqui É só, eu corto o descarte Daí fecho automaticamente e tal Vou mostrar agora aqui o estádio por, é... De cima aqui Pra mostrar como é que... Tá... Tá ficando? Tá... Como é que está? Eu acho que no episódio 1 Eu vou estar mostrando esse estádio É... Peraí que eu acho que eu esqueci uma parte Eita, tem um pouco de ovelho aqui Eita, tem um pouco de ovelho aqui Deixo... Deixo eu assassinar eles Sou um assassino Eita, tem um pouco de ovelho aqui Nossa, eu achei que era duas ovelhas Eita Eu acho que eu não mostrei essa parte aqui, mas... Se eu não mostrei, então eu vou mostrar de novo Se eu não mostrei, então eu vou mostrar de novo Se eu não mostrei, então eu vou mostrar de novo Aqui é onde os narradores vêm, tipo... Galvão... Sérgio... Eu não sei, eu só sigo Galvão Aqui é onde o Galvão vai ficar, que ainda não está pronto E aqui é onde o cara vai filmar o jogo Eu sinto que não dá pra ver direito O campo inteiro, assim, mas... É assim, todas as cabines são iguais Daí... É só você... Eita, pô Daí aqui ó, é o vestiário dos juízes Bem simples assim, não é nada demais Aqui o... O detalhe de frérias deles Aqui os boxes, pra eles tomarem bem Deixa eu mostrar o vestiário dos outros times... Ah... Aqui é onde os repórteres da entrevista coletiva vão ficar Onde eles entram... Aqui... Eles entram ou na cabine do time de fora Ou na... Do time da casa... Ai... Acabei quebrando... Aqui... Daí ali eles assistem a... A coletiva de imprensa Bulldogs... Vocês podem ter visto ali na placa Bulldogs Bulldogs é o nome do time aqui desse estádio Ah... Aqui é a entrada dos jogadores do Bulldogs Aqui pra ir pra entrevista coletiva Aqui... O vestiário... O vestiário... Aqui... Não... Não é tão... Chique assim... Aqui é o banheiro pra eles tomarem bem Daí aqui eles vão pro campo Agora eu vou mostrar lá a parte da... No episódio 1 eu tô... Eu tô mostrando melhor aqui a... O... Apresentando esse estádio aqui Aqui eu só tô mostrando a... A... Entrada dos jogadores e tal Porque eu acho que eu não mostrei no vídeo... No episódio 1... Da série Fake World Aqui é a mesma coisa... Ali ó... É a entrada dos... Eita... Aqui é a entrada dos... Dos... Dos reporters Pra coletiva de imprensa Mas aqui já é dos jogadores É que tipo... Fica embaixo Daí aqui ó... O vestiário da torcida visitante Ali os boxes Pra eles tomarem bem Aqui já tem porta lá no Bulldogs não Pra você ver como não tá tudo pronto Daí vamos a porta mais importante O campo Aqui ó... Eita... Ah! Aqui os torcedores podem ver Tipo... Daí aqui o campo Aqui o banco de reservas do Bulldogs Aqui do time de fora Aqui ó... As poções e tal... Água... Eita... Aqui que tem poção... Poção de cura, cura, cura... Ah! Pra... Pros... Pros cara que se machucaram Tipo aqueles sprays lá... É... Gelol... Aqui ó... Ele ficou cortado... Então galera... Se gostou do vídeo de hoje Já deixa aí o seu like... É... Se não for inscrito Se inscreva... É... E... Até o próximo vídeo... E... Tchau!